Um boa noite molhado pra você. A balada tá na tela da EA Sports. Daqui a pouco bola rolando. Guga Vilani na narração. E comigo, o comentarista e grande amigo Caio Ribeiro. Hoje tem partida de ida. Quartas de final. São os primeiros 90 minutos do confronto. É Barcelona e Arsenal. Apesar de ainda ter o jogo de volta, hoje eu espero um jogo aberto, disputado, com as duas equipes partindo pra cima. Saca, tô de olho. Glória, Glória, recebe Jesus. Segura, busca o passe. Tenta segurar, tem sobra. Fez o corte pra dentro. Ravens. De muito perto, o atacante fuzila, o goleiro pega. O tempo de reação era mínimo, mas ele chegou na bola. Defesaça. Martinelli cobra o escanteio. Passe pro Ronald de Araújo. Em profundidade nas costas da zaga. Ele desce pro ataque na moral. Atenção, cruzamento pra trás. Defendeu, olha o rebote. A bola é do Arsenal. O árbitro dá vantagem. Bola, cruzada, pra trás. Havertz. É gol. Gol. Sai o zero do placar. Caiu. Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava assim, Vilani. Tava assim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Sai o Barcelona. Roubou sem falta. Pra fazer. Para no goleiro. Tem rebote. Arrepia pra longe. Vai descendo. Vem o contra-ataque. Daí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Tudo pronto, a pita, arbitragem, bola rolando no segundo tempo. O Barcelona vai perdendo por um gol até aqui. Robert Lewandowski. Lewandowski com a bola. Que chance para empatar. Consegue desarmar, salvo perigo. Rola com o Saka. Recebe Gabriel Jesus. Bem no corte. Passe perigoso na área. Quero ver. Boa defesa. Mandou na trave depois do toque. Olha quem está em destaque, Caioba. Gostei dessa figura aí na primeira etapa, amigo. Fez o gol que deixou o time à frente no placar. Está fazendo toda a diferença dessa vitória até aqui. Joga simples, joga sério. Tira dali. Segura, espera o melhor momento. Pegou o goleiro. O lado do campo está aberto, desce o Barça. Atenção. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. Que chance para empatar. Gol! Do Barça. Jogo empatado. Tudo igual. Agora complicou, Vilani. O Barça voltou para o jogo. Um a um no placar. Jogo aberto. Descendo para encaixar o contra-ataque. Quem sabe? Vem contra-ataque. Bagunça na defesa. Chegou para o gol. Golaço! Gol! Que cavadia! Joga a luva, goleirão! Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí mostrou muita frieza para dar esse toquinho por cima. Sem exagerar na força. Finalização perfeita. Gol! Vamos para o jogo. Tem mais bola para rolar. Fim de parte. Frank Deion. Mas jogaram bem e conseguiram a vitória. Mas é só um gol de vantagem. A volta vai ser jogaço. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Jogou muita bola. Desequilibrou a partida. Vilani estava sempre buscando o jogo e acertou praticamente tudo o que tentou. Foi uma atuação fantástica. E que acabou sendo coroada com a vitória de hoje. E que acabou sendo coroada com a vitória de hoje.